Bom, gente, olha, eu tô muito feliz de estar mais uma vez aqui, Madalena, enfim, não canso de dizer, não é favor nenhum, é uma obrigação, né, tô muito feliz de rever vários amigos e como o tempo passa rápido, né, falou 20 anos, são 20 anos mesmo, né, desde o primeiro mandato do Arthur, segundo mandato, depois Clementino, Clementino, Pedro, enfim, e eu tenho muito orgulho, muito orgulho, tenho muito carinho, né, por esse pedacinho aqui de céu e tudo que eu possa fazer não é mais que a minha obrigação, eu tava chegando aqui, aí vi aqueles ônibus amarelinhos e falei assim, ó, emenda não vai correr pra trazer ônibus de transporte, entrei nessa sede aqui, lembra como era a prefeitura antiga, recurso que a gente conseguiu pra reformar toda essa prefeitura aqui, né, asfalto ali nas casinhas, né, asfalto, enfim, quando a gente conseguiu no estado a primeira compensação ambiental, não sei se vocês lembram, a gente conseguiu fazer, colocar todo no Parque Desengano, pra fazer toda a reestruturação da sede, das obras, pro ser uma orquestra sinfônica brasileira, lembra aquela orquestra sinfônica brasileira na praça, né, então é uma história de vida que, né, e eu quero assim, ao agradecer esse carinho, Beto, citar duas pessoas aqui, né, representando a população de Madalena, acho que eles representam muito bem esse povo trabalhador, esse povo carinhoso, esse povo honesto, né, que você já falou, um, a dona Consuelo e meu amigo João Crescente, né, então, em nome de vocês dois, a saúde a todos, vocês representam bem o que é ser madalinense, né, a dedicação, o carinho, a solidariedade com o próximo, né, então, eu acho que isso muito é o espírito de Santa Maria Madalena, né, eu fico feliz de ver, em uma das vocações, e o Beto, e o Dumentino, e o Arthur, estimulando, né, as feiras literárias, né, eu acho que aqui a grande vocação é essa, o turismo e a ecologia, né, então, o Beto, né, transformar aqui numa cidade ecológica, numa cidade que é referência, já tem o parque do desengano, Deus já deu o parque do desengano, né, e agora, conseguir ser, acho que essa é uma meta, falava isso pro Beto, Beto, coloca isso como sua prioridade, pra você chegar no final da sua gestão, você fala assim, Santa Maria Madalena é o primeiro lugar no Estado em reciclagem de resíduos sólidos, porque isso é bom em vários aspectos, primeiro diminui a conta do Beto pra mandar pro aterro, vai mandar menos lixo, que é jogado fora, que é enterrado e que pode ser reaproveitado, então, numa ponta diminui a conta da prefeitura, na outra ponta gera emprego e renda, porque você estimula a cooperativa, estimula a reciclagem, né, então, isso gera renda, gera trabalho. Segundo, uma coisa fundamental, sobretudo trabalhando com as escolas, ajuda a mudar a cabeça, né, nós já estamos vendo, nós não vamos, não é mais os nossos netos, nós estamos vendo os incêndios que aconteceram esse ano aqui, né, aliás, quero agradecer muito a toda a equipe do Dário, o Oswaldo da Pax, a Defesa Civil, né, e a gente lá no WhatsApp, a gente tem um grupo, né, a gente tem um grupo, eu montei, quando era secretário, eu ainda tô lá meio de penetra, mas eu aperto, porque o comandante bombeiro é muito meu amigo, a gente criou um grupo de incêndio florestal, então, a gente deu todo apoio aqui, os helicópteros, você deve ter visto aqui, até o piloto tá aí hoje comigo, é o que, o Adonis, que solta na água, entendeu, então, é, aqui, Beto, você, você colocar, tô trabalhando muito, mesmo com a crise do Estado, né, a gente conseguiu terminar mais uma etapa de reforma lá no Desengano, hoje o Desengano tem uma estrutura que não deixa dever a nenhum parque, né, não deixa dever a nenhum parque, e esse programa, é, é, um programa piloto, a gente tinha que escolher uma cidade pequena, então, isso, ainda quando eu era secretário, a gente falou, não, vamos fazer em Madalena, porque lá, lá, eu tenho certeza que a população vai, vai abraçar, né, então, vocês têm uma experiência única, oportunidade, vocês vão ter todo o apoio pra se transformar na cidade que mais recicla do Estado, então, além de diminuir a despesa, por um lado, vocês vão aumentar a receita, porque tem um negócio chamado CMS Ecológico, vocês viram aqui, que quanto mais você reciclar, mais ICMS transferem pra prefeitura, vai mexer em saúde, mexer em educação, mexer na educação, então, é jogo de ganha-ganha, jogo de ganha-ganha, agora, isso só funciona se tiver, em primeiro lugar, a liberança do prefeito puxando isso, segundo, a secretaria mais importante nessa é a secretaria de educação, a secretaria de educação tá envolvida com as escolas, né, a área social, as igrejas, né, e a gente vai ter uma equipe aqui só cuidando disso, né, e eu tô trabalhando muito, não é promessa ainda, não é promessa ainda, mas eu acho que eu vou conseguir um caminhão específico pra coleta seletiva, e se eu conseguir isso, vai ser lá pra março, a gente vai colocar pra ceder aqui pra Madalena no caminhão, só pra ficar fazendo essa, pra não misturar com os outros caminhões, o Beto, eu sei que tem dificuldade nesse momento difícil, aliás, Beto, esse é o momento mais difícil da história, desde que eu me entendo por gente, eu acho que nem mais do que isso, é a recessão maior da história do país, na sua história, e isso afeta os municípios, nunca foi tão difícil, nunca foi tão difícil governar um município como é hoje, então, é, 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 só você conseguir manter os salários em dia, conseguir, já é um avanço e você ainda tá conseguindo fazer um pouco mais, conta comigo, não faço mais que a minha obrigação, né, e Nossa Senhora Santa Madalena, continue nos iluminando, fiquem com Deus, é um prazer grande pra mim sempre. Inestou? Não, você tem um compromisso comigo, hein? Próximo livro, entre outros, do André Correia. Então, deixa comigo. Tá lançado, né? É isso aí.